E ao participarmos dessa mesa da ceia, muitos elementos se tornam evidentes. Nós temos uma celebração de ceia no mês. Em geral é isso, por conta da nossa, talvez nosso estilo de vida, nossa rotina, nossa agenda. Provavelmente o mais certo que é por conta da nossa estupidez. Nós poderíamos todos os dias celebrar a ceia do Senhor. É possível que na repetição a gente acabe perdendo mais rapidamente ainda a honra, o valor, a solenidade da ceia do Senhor. E nós participamos dessa ceia uma vez no mês, mas os elementos que envolvem a ceia precisam fazer par da nossa vida a cada minuto. E um dos elementos que eu quero destacar nessa manhã diz respeito ao sinal da cruz. Você já viu sobre o sinal da cruz? Você sabe algo sobre o sinal da cruz? Mais do que sobre o sinal. Sobre a cruz. E eu queria te lembrar algumas coisas. Nós temos a tela aí? Fernanda, por favor. Essa primeira tela. O que que isso te lembra? Isso é um sinal. Isso é um símbolo. Quando você vê esse símbolo, você sabe do que se trata. Se você estiver na rua, na estrada, e aparecer esse símbolo, você sabe o que está ali. E esse outro? A propaganda foi tão bem feita que agora falou assim, não, no Shell é gasolina. No Ipiranga? Tudo. Não sei se é. Terceiro. Olha a força de um símbolo. Olha a força de um símbolo. Põe o próximo, Fernanda. Você não só se lembra do nome, da empresa, mas você se lembra de muitas coisas que envolvem isso. É muito difícil que seja com esse símbolo aí, mas é possível que alguém falasse assim, não quero nem saber desse carro mais. Geralmente é com outras marcas, mas pode ser que tenha acontecido isso. Colocou o quarto? É só um risco. Preste atenção como funciona um símbolo. Próximo. Todo canto você vê esferas, círculos. Mas como é um símbolo, você já recebeu algo. Mais uma? O símbolo não só te trouxe uma informação, uma indicação, como ele também vai mexendo com um mundo de coisas. Quando a gente estuda sobre os signos, signos são o conjunto de símbolos. Signo é aquilo que constitui o meio de comunicação que permite compartilhar informações e experiências. E ao realizar essa operação de mediação e representação das coisas, nós transmitimos, nós comunicamos. Existem pessoas especializadas, estudam sobre os símbolos, estudam sobre como usar os símbolos, como constituir um determinado sinal, uma determinada marca, um ícone, um símbolo, uma mensagem. Mas isso não nasceu dos homens. Existe uma área da ciência que estuda isso, existe a semiótica, existe o marketing que estuda isso, mas isso não nasceu dos homens. Embora seja usado para mexer... Tira esse negócio daí. Não foi os homens, não foram os homens que criaram isso. Existem três tipos de signos. Signo tem a ver com o signo do zodíaco? Sim, são signos. Mas não tem a ver com o zodíaco. Signo é tudo aquilo que, por uma dessas três formas, representa algo que compartilha, que comunica. Símbolo. Então, uma palavra é um símbolo. Assim como esses desenhos são símbolos. Convencionou-se. Não existe nada ligando aquela imagem à palavra shell, mas convencionou-se que aquela imagem está vinculada à shell. e convencionou-se que esse desenho e essa palavra estão relacionados a um mundo de outras informações que, se chega o símbolo, chegam as informações. Esse é um processo que acontece em nós. Embora os homens estudem e se tornem peritos nisso, esse é um processo que acontece em nós, porque ele não é apenas visual, intelectual, sensitivo, emocional. Ele é espiritual. Não foram os homens que criaram ou inventaram esse processo ou esses elementos. Deus estabeleceu isso. Além do símbolo, são palavras, imagens. Quando você vê uma pomba branca, você é levado imediatamente a um símbolo de paz. Além de símbolo, como uma bandeira, existem os ícones. E os ícones, eles não têm muita aparência, eles não são muito fiéis ao que é o objeto, mas eles têm uma relação de semelhança, de comunicação. Quando você vê a imagem de uma bomba de gasolina numa placa no meio da estrada, você já sente o alívio, porque você sabe que está chegando um posto. O ícone te aponta algo importante. E, às vezes, o símbolo se torna um ícone. Às vezes, uma pessoa se torna um ícone. Uma roupa se torna um ícone. Se você vem vestido de anos 70, sua forma de vestir se tornou um ícone. Ela te aponta uma determinada informação. E assim vão todos os elementos, que são chamados de signos, como ícones nos levando a algum lugar. É a placa, é o animal atravessando a pista. A placa do animal que atravessa a pista. Você já sabe que tem que ter cuidado. E, ainda além de símbolo, ícone, temos índice. São os três elementos que representam ou que estabelecem os signos. Um índice é como você entende o índice. Eu tenho uma freada de carro, de pneu na estrada. Aquilo é um índice. Está me indicando que houve uma derrapagem ali. Ou você abre o livro e tem uma palavra, o capítulo, e tem o número da página. Ele está indicando onde está aquele conteúdo. É o índice. O sinal, ou o símbolo, ou o signo, ele te indica alguma coisa. Quando você vê a imagem de um pão, o que isso pode representar para você? Como? Se você quiser que um pão seja um símbolo amplo, universal, vai ser símbolo de quê? Alimento, corpo de Cristo. Alguém disse padaria. É mais indireto, mas vai. Você sabe que é aquilo. Quando você vê o sangue, qual que é o símbolo do sangue? Ele pode ser um índice? Pode. Eu vi sangue derramado. Alguém se machucou. Mas quando você olha para o sangue como símbolo, você vai algo além do alguém que se machucou. Você chega à vida. Sangue é vida. Quando você vê ouro, nobreza, soberania, riqueza, valor. Quando você vê um cordeiro, tem que mexer com você. Tem que ser um símbolo, tem que ser um ícone, e tem que ser um índice. É ver um cordeiro, eu sei do que se trata. Eu vou para um lugar de contemplação. Mas somos nós que construímos essas relações. Se eu me deixo levar só pelo que a Globo, Hollywood, define de relações entre os símbolos e os elementos, eu estou perdido. Se deixamos nossas crianças seguirem as relações pré-estabelecidas entre os signos, os símbolos, os ícones, os índices que existem em abundância ao nosso redor, se é Hollywood, se são os coleguinhas, se é o mundo que estabelece ao que eles estão ligados, nossos filhos estão perdidos. Porque todas as vezes que eles virem aqueles símbolos, eles serão levados só àqueles lugares. Você sabe o que pensar quando vê alguém com uma aliança no dedo esquerdo. e você pode imaginar o que é que o maligno faz e trabalha para que seja desconstruído este símbolo, para que isso não diga mais nada. quando eu e você vemos uma coroa de espinho, quando eu e você vemos uma cruz, para onde eu vou? esse símbolo me leva aonde? Que valor tem isso para mim? Sou eu que construo essa relação entre um símbolo e o seu significado, o seu objeto. cabe a mim e a você cabe a mim hoje ensinar isso e compartilhar e viver para isso como pastor e cabe a você buscar isso para a sua própria vida, para o seu casamento, para a sua família, quais são os símbolos da nossa vida? quais são os símbolos que mexem com você? Para muita gente é um daqueles mesmo e tem incontáveis símbolos que se não tiver aparecendo eu não fico satisfeito, eu quero que esteja aparecendo, porque quando o outro vira o símbolozinho aqui da minha camisa ou do meu carro ou do meu relógio ou do tênis que eu uso, os outros vão pensar que eu sou alguém porque eles sabem trabalhar a marca de tal forma que transfira valor por algo que é banal e muitos estão vivendo em busca do que vem na internet, no marketing, na propaganda que vem na foto do outro que o outro tem e aquele símbolo leva ele a um lugar que está longe da presença de Deus e ele tem poucos símbolos que o levam para a presença de Deus porque ele nunca aprendeu ou se já ensinaram ele nunca prestou atenção ele não usa ele não se empenha ele não busca e aí a gente vai entender porque que a palavra de Deus está repleta de símbolos e estamos diante de um deles que valor eu dou a esse símbolo que valor eu dou ao símbolo da cruz leia comigo Colossenses 2 Colossenses 2 verso 14 tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças o qual nos era prejudicial removeu inteiramente encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz para muitas culturas a cruz sempre foi um objeto de castigo de punição punição severa a mais severa e Roma instituiu isso de uma forma precisa até hoje o direito estuda o direito romano e sabe bem o que é a crucificação no direito romano alguém que realmente foi condenado merecendo para alcançar ou para ter a pena máxima era crucificado a pena máxima era crucificação e Deus sabe disso porque foi Deus que estabeleceu o princípio da comunicação por símbolos então disse Deus disse vai ser na cruz o cordeiro que é outro símbolo vai para a cruz porque ele vai levar a culpa de todos então precisa ser no símbolo de uma punição mais severa que pode existir eu estou compartilhando com vocês fatos verdades que se eu não cuidar deles no meu intelecto na minha alma no meu espírito eles nunca serão símbolos de valor Senhor eu quero ser mais cuidadoso mais diligente mais detalhista eu quero me render ao Senhor eu quero me quebrantar eu quero me emocionar eu quero ter conteúdo diante do Senhor eu quero parar diante da tua cruz eu quero parar num culto que seja do domingo eu quero parar num momento nessa semana e eu quero começar a prestar atenção naquilo que o Senhor deu valor eu quero Senhor o Senhor usou a cruz o Senhor colocou a cruz naquele alto do Gógota Calvário e o Senhor disse que o Senhor cravou naquela cruz minha dívida a cruz tem pra mim um símbolo de foi ali que o meu Senhor cravou minhas dívidas Satanás eu não te devo nada e ainda que eu peca que eu tenho um advogado junto ao Pai Jesus Cristo que derramou seu sangue na cruz do Calvário então eu tenho vida eu tenho perdão eu tenho salvação eu sei o que isso significa pra mim eu quero cultivar eu quero nutrir eu quero valorizar eu quero viver esses símbolos porque se o Senhor instituiu que a comunicação é por meio de sinais eu quero cuidar desses sinais porque através deles inclusive os sinais escritos da tua própria palavra eu recebo vida mais do que cravar a minha dívida o Senhor disse que ele triunfou ele triunfou sobre o diabo e sobre os demônios e sobre o inferno na cruz do Calvário você acha que é uma brincadeira de Hollywood usar uma cruz pra expulsar um demônio não verdadeiramente Satanás ele tem pavor desse sinal mas não é só de uma manifestação icônica ele tem pavor de quando eu e você realmente entendemos o que é o poder da cruz de Cristo eu sei porque que o Senhor foi pra aquela cruz eu sei o que o Senhor fez na cruz eu sei o que a cruz representa representa lá no mundo espiritual representa pros demônios e representa pra mim Senhor eu sei o que representa eu sei o que é o sinal da cruz Senhor a palavra do Senhor nos diz ainda 1 Coríntios capítulo 1 verso 18 certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem loucura não é só a ideia única de um louco loucura é a ideia de tudo que não faz sentido de tudo que não tem sentido de tudo que não é sólido de tudo que não é consistente de tudo que não tem propósito a palavra da cruz é loucura se isso não tem valor pra você é bem provável que você está perdido mesmo que esteja na igreja se é só um símbolo na parede ou se é só uma ideia se é só um ritual se é só uma atividade é possível que você esteja perdido porque o Senhor deixou claro pros que se perdem a cruz é loucura não senhor eu não quero que a cruz seja loucura pra mim eu não sou louco e eu não quero que a cruz seja loucura eu quero que a cruz seja o símbolo que ela é pra ti o símbolo que o Senhor constituiu pra ela ser não foi porque não tinha outra coisa não foi porque deu sorte que aconteceu então foi Roma e foi não não o Senhor não fez nada ou não permitiu nada que não tivesse amplo puro perfeito significado é possível que Constantino lá pelo terceiro século tenha mesmo sido o personagem que alterou a cruz era só o símbolo de punição severa de morte de crucificação de condenado de ladrões de gente que não prestava a história nos mostra que Constantino ele se tornou com o império romano neutro ele aceitava todas as religiões e ele começou a aceitar que a cruz era mesmo um sinal dos cristãos um sinal de culto de reverência aboliu a punição com crucificação e a cruz passou a ser só o símbolo dos cristãos agora eu e você precisamos entender que não é só a cruz o símbolo religioso de séculos de ritos religiosos eu preciso voltar muito antes de Constantino eu preciso voltar 300 anos antes de Constantino eu preciso voltar ao Calvário e ninguém chega ao Calvário só por curiosidade você não chega nem lá naquele lugar em Jerusalém do mesmo jeito você não fica do mesmo jeito se eu e você chegamos a cruz só por um caminho de quebrantamento de arrependimento eu preciso me arrepender eu preciso de mudança de vida eu preciso que a cruz seja mesmo um símbolo eu preciso que a cruz seja um sinal não é um símbolo só de uma coisinha assim gráfica não senhor eu preciso que ela seja o símbolo o meio pelo qual o senhor compartilha significados que estão muito acima das representações físicas algo que é celestial salvação eterna o sangue do cordeiro o sacrifício de Jesus o valor da minha vida eu quero viver isso senhor Colossenses capítulo 1 verso 20 diz havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas quer sobre a terra quer sobre os céus senhor pela cruz pela cruz o senhor reconciliou todas as coisas pela cruz o senhor alcançou a minha vida pela cruz o senhor me deu salvação pela cruz o senhor me chamou gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo quebrantado por seu amor ó imerecida vida de graça recebi por sua cruz da morte me livrou senhor eu quero olhar pra cruz de uma forma nova de uma forma diferente a palavra do senhor nos afirma ainda que não só ele trouxe a reconciliação ele nos aproximou pelo sangue de Cristo ele derrubou a parede da separação pela cruz eu posso invocar o poder de Cristo sobre a minha vida sobre a minha família são símbolos de santificação são símbolos de quem é separado pra Deus mas longe esteja de mim gloriar-me se não na cruz de nosso senhor Jesus Cristo declara Paulo aos gálatas pela qual o mundo está crucificado pra mim e eu para o mundo ela é símbolo também de que eu era um antes agora eu sou outro senhor pela cruz eu morri em Cristo eu ressuscitei em Cristo e agora eu sou uma nova criatura o mundo não tem poder sobre a minha vida eu não quero viver guiado pelo mundo eu não quero viver inspirado pelo mundo eu não quero viver pautado pelo mundo senhor eu quero viver pautado por Cristo pela cruz de Cristo eu e você que decidimos isso irmão que símbolo é esse pra mim e pra você leia comigo Isaías 53 abra sua Bíblia quero pedir os diáconos que estejam aqui à frente com as bandejas eles vão distribuir você vai pegar na mão com muito temor com muita reverência você vai pegar o símbolo do vinho do suco da uva você vai pegar o símbolo do pão e até o cálice em plástico que você recebe ele se tornou um símbolo o símbolo da cerimônia da ceia mas é só um um suporte uma vasilha que contém o símbolo do suco da uva esmagada como o sangue de Cristo e o pão sem fermento como o corpo de Cristo e aí eles representam o sangue e o corpo de Cristo são símbolos me apontam me levam pra um lugar compartilham comunicam comigo algo celestial leia comigo Isaías 53 leia na sua bíblia leia quem creu em nossa pregação não apenas me ouça leia leia repetindo dentro de você e a quem foi revelado o braço do Senhor porque foi subindo como renovo perante ele como raiz de uma terra seca não tinha aparência nem formosura olhamos-lo mas nenhuma beleza havia que nos agradasse era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homens de dores e que sabe o que é padecer e como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido mas ele foi traspassado pelas minhas transgressões e moído pelas minhas iniquidades o castigo que me traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós ele foi oprimido e humilhado mas não abriu a boca como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores ele não abriu a boca por juízo o opressor foi arrebatado e de sua linhagem quem dela cogitou por quanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido designaram-lhe a sepultura com os perversos mas com o rico esteve na sua morte posto que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou na sua boca todavia o Senhor o Senhor agradou moê-lo fazendo-o enfermar quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma hoje na minha vida na sua vida e ficará satisfeito o meu servo o meu servo justo com o seu conhecimento justificará muitos porque as iniquidades dele levará sobre si por isso eu lhe darei muitos como a sua parte e como os poderosos repartirá ele o despojo por quanto derramou a sua alma na morte foi contado com os transgressores contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu fecha os teus olhos ore ao Senhor por um tempo Senhor eu não quero uma palavra que me impactou aqui nesse momento eu vou embora agora e vai embora tudo se perde tudo não eu quero uma continuidade do teu espírito dentro de mim me levando a uma experiência que eu nunca tive além acima maior do que todas as que eu tenho tido contigo eu quero uma experiência de entender pelo teu espírito o símbolo da cruz de olhar para a cruz seja ela um objeto seja ela um pensamento de olhar para a cruz e me lembrar que o Senhor cravou na cruz os meus pecados o escrito de dívida foi cravado Satanás meu escrito de dívida foi rasgado por Cristo ele cravou ela na cruz ele esmiuçou aquele escrito de dívida ele pagou pelas minhas dívidas mais do que isso ele triunfou sobre demônios sobre Satanás sobre o inferno em meu favor então eu te venço Satanás eu vou pôr em prática mesmo que eu não sinta todas as vezes que vem opressão tristeza depressão desânimo cansaço ou ira ou qualquer pensamento qualquer tristeza eu vou pôr em prática repetir eu te venci em Cristo Jesus Satanás a cruz de Cristo meus pecados foram pagos perdoados eu te venci ele triunfou sobre vocês demônios e eu pertenço a ele eu vivo nele eu quero pôr isso em prática Senhor eu quero colocar também em prática que o símbolo da cruz o sinal da cruz é o meu sinal de santificação eu fui separado eu não quero viver para esse mundo eu morri para o mundo eu ressuscitei em Cristo Jesus para governar para ser autoridade na minha casa sobre os meus filhos não é no nervosismo não é Senhor na intrepidez humana Senhor é mais é numa palavra de autoridade de descanso diante do Senhor porque eu estou em Cristo Jesus eu quero renovar isso na minha vida Senhor eu não quero lutar a minha vida a semana toda achando que o Senhor vai me ajudar e eu ainda vou dizer no final da semana não sei o Senhor não me ouviu não me viu não me atendeu não Senhor o Senhor já fez o que tinha que ser feito eu é que preciso colocar a cruz num lugar nobre num lugar elevado saber com clareza o que esse símbolo transmite para mim e nessa manhã tomando o cálice comendo o pão eu quero me lembrar da cruz de Cristo eu quero me lembrar Senhor a cruz de Cristo lugar da reconciliação eu não quero uma família de brigas raiva ódio falta de perdão mágoas eu quero um lugar onde eu vivo o que a cruz conquistou a cruz é o lugar da reconciliação onde foi derrubada as paredes da separação eu quero isso para a minha vida Senhor a cruz é o lugar da santificação a cruz é o lugar em que o Senhor executou por toda a eternidade o Seu plano eterno Senhor nós oramos e separamos esses elementos do uso comum e eles são símbolos foi o Senhor quem definiu que no mundo físico a comunicação é por meio de palavras imagens desenhos signos ícones índices e eu quero ser o guardião eu quero ser cuidadoso diligente de valorizar os Teus símbolos de uma forma que eu não faço com nenhum outro e nessa manhã eu quero receber nas minhas mãos o cálice o cálice suco da uva vide esmagada como o Senhor foi esmagado naquela cruz receber o pão sem fermento que representa o Teu corpo que foi moído por minhas transgressões eu quero pedir o Senhor opera em mim trabalha em mim olha que pessoa difícil olha que pessoa estúpida olha que pessoa meu Deus do céu eu preciso que o Senhor opere em mim eu te peço quebrantado do Teu altar lava-me com o Teu sangue limpa-me purifica-me encha-me do Teu Espírito Santo eu quero comer do Teu alimento o pão vivo que desceu do céu eu quero vencer o pecado eu quero vencer as tentações eu quero vencer o mundo eu quero vencer o diabo eu quero vencer os dardos eu quero honrar o Senhor eu quero glorificar o Senhor se você precisa orar com quem está ao seu lado você pode orar com alguém ao seu lado ore com ele Senhor nós oramos e nos unimos nesta manhã eu quero aprender intelectualmente sobre esse negócio do símbolo mas eu quero na minha alma e no meu espírito acima de tudo entender o que é isso para o Teu rei eu não quero ser místico mas eu quero ser inteligente eu quero ser racional eu quero ser preciso verdadeiro iluminado eu quero ser bíblico eu quero ser santo ser separado eu quero ser teu eu quero pertencer ao Teu reino eu quero entender das coisas do Teu reino eu quero entender das coisas do Teu reino mais do que das coisas do meu reino eu quero ser mais de Ti eu quero mais do Senhor ore com quem está perto de você Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Amém. Amém. Amém.